A vida roda gigante, então não seja arrogante Pra tá lá no topo e não ter humildade Pra otário não vai ter segunda chance O bonde veio de longe, de um lugar bem distante De onde arrima, singela e cabreira De onde até surdo e esquenta menor São dois MC, um ataca no responde O que vocês querem ver? SONQUER! Os dois MC vai sair do punk punk O que vocês querem ver? SONQUER! É, batalhando os títulos não A batalha rima que eu faço agora é questão com o coração É dois MC, só que você que é bom Aqui tá dois MC, que eu tô enxergando o futebol É, as dois MCs vão te bater Só pra você ver que agora aqui não proceder É dois MCs, você sabe que eu tô pegando É dois MCs, mas infelizmente eu saio doido Eu saio doido, eu pai da rima, cê é pateta Se tu não for dois MCs é o MC e o poeta Cê tá ligado, pai, ser o que pra mim tá buscando? Hoje eu vou mostrar que você tá se enganando Cê quer bater de frente, mas você não é um bom oponente Por isso que hoje cê vai perder seu tente Agora eu vou mandando um bagulho pra tu Se você não gostou, meu mano é da morte até a sua Ah, que poeta mano, na verdade Cê só pediu, cê foi escrever poesia Mas faltou aqui sua tinta É diferente, mano, eu erro meu papel Faltou a sua tinta e você queria com seu papel Eu toquei o meu papel, agora as textos tentam toques E hoje falta tinta, eu não vou escrever com sangue Cê tá ligado, o parceiro que a rima agora não refere Descrevo de sangue poeta na tua pele Tudo bem, meu parceiro, o parceiro é pra sempre Ela é uma fita, mano, me prova, nem tem gente Vai ela com sangue, vai demorar, cê pode pá Eu arranco o santo, mano, joga no sul do lar Não entendi pra onde vai jogar Eu acho que hoje cê não vai rimar Cê tá ligado, agora cê é uma bosta Eu prefiro que você mande um ataque pra eu ter uma resposta Como que cê não entendeu? Vê se assemelha Qual foi, vai, 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 não tá com pau na sua orelha? É diferente, mano, agora cê pode passar só E eu não vou te ouvir, porque eu tô com o meu fone Cê quer baixo, agora machucadão, e agora é pra você Porque se for esse conhecimento, cê ia perder Agora cê tá ligado, mano, cê apelou pra machucadão E sua tá fudindo vacilão Ai, 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 ai Esquentou o clima, hein Esquentou o clima, tá calor pra caralho Tá esquecendo o clima, agora tá 43,00, ai, certo Vamo lá, vamo pra votação Quem acha que a Gabi foi mais criativa no primeiro rolê, faz barulho Quem acha que o Cali foi mais criativo no primeiro rolê, faz barulho E aí, vamos animar esse bagulho aí, tá vendo? Coloca a mão pra cima quem passa o desodorante, o que cês querem ver? Sangue! Coloca a mão pra cima quem passa o desodorante, o que cês querem ver? Sangue! É o poeta que escreve que o sangue não tinta, agora que mano cê tá ligado que minta, tá que se foda, cê tá ligado que eu sou cruel, hoje vai ser escrito que o sangue vai botar papel. Não é pura, na verdade cê é emocionado, maluco, então eu vou ter o telefone da minha autoria. Só que você sabe que eu sigo improvisando, quando eu bata você na sala de baixa jazinha. Não vai estar jazinha, cê cortou dois versos meu, cê tá ligado que você retrocedeu. E se foda, agora que eu vou virando no bolso, se cortar meu verso de novo, hoje eu vou virar o seu pescoço. Não vai virar o meu pescoço, você é um bota, então eu vou rimar agora, cê segura sua resposta. Só que cê sabe o maluco, sua mente que é lerda, eu cortei os seus vestes, eu passei dia, eu fiz sua merda. O meu rosto, cê tá ligado, então sai daqui, eu posso virar seu pescoço, mas cê não vira MC. Cê tá ligado, parceiro que cê tá cometendo um erro grande, parceiro, agora cê não tenho fã. Por que eu não viro MC que eu tô fazendo aqui, eu vou rimando nessa pinta, agora pede pra HBC. Calima, vai cair, você sabe, pode ir, pai, eu tô rimando nessa pinta que agora eu vou te gastar. Eu sou Cali, eu vou cair, agora eu que vou mandar, até se você cair, eu estendo a mão pra você levantar. Cê tá ligado, mano, que ajuda até o irmão, e você não entende, eu disse, cê não vai me dar cão. Tá falando isso aqui na frente pra fazer por isso, na primeira punidade cê mata o seu amigo. É diferente, mano, pode ir pra essa pessoa, mas se tu der pra lá, não tem papo de cuzão. Não tô pagando de cuzão, agora que é o translado, eu conheço meus amigos, eu tenho quem tá do meu lado. Mas isso que cê não me entendeu, cê é papo de cuzão. Padre é boa, mas cê não tem vacilão. Sabe que tá do seu lado, sinto o teu, cê tá do lado dele, sei lá que eles estão do lado seu. É diferente, mano, você pode ir pra cá, não vai me dar cão. Caramba, terceiro round, sai garoto. Vamos lá, vamos lá, terceiro round. Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. É pra matar no trap, pode ser bom pap, não tem problema, cê tá ligado que cê não é favela. Que se botar, mano, pode ser tap com pep e até a capela. Mas eu mando minha rima, cê tá ligado, cê parou do quadro e não passa de fase. E agora que eu mando, cê tá ligado que cê não é. Calma e cá, cê. Vamos mandando mais dois versos. Cê tá ligado que eu sou perverso. Pode encaixar no flow, pode encaixar no pitch, mas eu sei que você não encaixa no seu verso. Vamos mandando a rima, cê tá ligado, faz o jogo que eu sou inspirado. Então pega lá, o bagulho é muito louco. Cê tá ligado, é lançado pra todos e chegar. Calma sua boca que eu sinto rimando, tá ligado aqui de emocionado. Cê vem rimando com essa rima, bota que o seu bloco é tribo. Não é de quadrado, cê tá ligado, 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 cê tá ligado. Agora cê sai daqui, pode ser o terror da casa, cê não é terror de nada, eu sou terror de MC. Mas agora cê tá ligado, pega o flow, você vem caixando, tá show. Agora que eu tô mostrando, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado. É terror de MC, não moro, agora cê essa minha ideia consome. O máximo que você é terror de MC é somente dos Big Mac que você come. Porra, cala só, pô, meu sigo rimando aqui nessa pinta hoje com terror de MC que cê saia do Big Mac comendo matata frita. É terror do BK, cê tá ligado, vou te falar. Mas o bagulho é louco agora, no beat meu mano, cê sabe que eu vou encaixar, é terror de hambúrguer. Mas cê tá ligado, agora que eu faço a rima lelinda. Que se foda não é hambúrguer, mas eu sei que você já tá frita. Não é BK, cê sabe, parceiro, você tá chapa, tão aqui de heroína. Minha rima é tão forte, é tipo um monte, cai forte, castelo e ruínas, mano. Não, cala só, pô, meu sigo rimando e faz o seu disco, mano. É, castelo e ruína, mano. Cê acabou aqui, mano. Cê não acaba aqui, mano. Cê tá ligado, é inteiraia maneira. Vai que se foda, cê é castelo e ruína, meu castelo é de madeira. Agora cê tá ligado que você parou, não faz... Bati no Tiago, mas era pra bater em você, e cê não passa de fase. É, castelo de madeira. Cê sabe que agora você é comum. Você pode vir com seu castelinho. Na verdade, faltou ratibum, mano. Cala só, pô, que eu sigo rimando, a ideia é louca. Do lado, pra, 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 pra ver, é soco na boca. Ah, não é castelo, ratibum, cê tá ligado que é improvisada. Eu que termino, ela que termina a rima. Cê tá ligado que o bagulho é louca, é na improvisada. Mas que se foda é você, agora que eu mando na improvisada. É, castelo, se você vir tentar atacar, vai tomar uma flechada. Não, vai tomar uma flechada, eu sigo rimando, ó, que não omito. Na flechada que eu tomei do rap, que criou meu amor, foi pelo tupido. Mano, vai, cê tá de bar, que eu sigo rimando, que suja razia. O cupido acertou a flecha, cria a bopla, hit, flow e poesia. É, mano. Até me perdi aqui, é muita ideia, tá ligado? Cê fica com. Mas vamos pra votação, que na batalha do Galé é só o que ganha. E o outro... Apoia! Quem acha que o Cali foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que a Gabi foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Cali, próxima fase, salva de palma pra Gabi aí. Cali, cali! 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 Obrigado.